A Paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 7 de abril, recordamos hoje o Beato Domingos do Santíssimo Sacramento. Foi um sacerdote da Ordem da Santíssima Trindade. E toda a sua vida foi composta por uma busca da santidade segundo a fé católica. Vamos conhecer a história do Beato. Domingos nasceu em Dima, Vizcaia, na Espanha, em 11 de maio de 1901. Seus pais eram lavradores no vilarejo de Biterino. Era o primeiro de uma numerosa família de 11 filhos e filhas. A educação cristã e sua inclinação aos atos de piedade o conduziram a pedir ao pároco que o admitisse como coroinha. Mesmo ficando seu vilarejo bem distante da paróquia, não faltava nem um só dia ao seu encontro com o Senhor. Sentido-se chamado por Deus para uma vida de seguimento radical a Jesus, pede para ser admitido no convento trinitário de Algorta, em Vizcaia. Seu mestre dá este testemunho sobre sua vida de aspirante. Vi nele um adolescente humilde, devoto, obediente, recolhido, equilibrado, alegre, sensato. É belo dizer isso, mas custou muito a Domingos adquirir essas virtudes. Tinha já 16 anos completos, quando no dia 11 de dezembro de 1917 foi admitido ao noviciado, que foi feito ao santuário de Nossa Senhora Pienha Aparecida, Marrom Santander. Um lugar de incomparável beleza natural. Um grande mirante que se desponta sobre La Vega del Assom. Sua santidade ia revelando-se. Alguns começam a chamá-lo o Santinho. Sobressaem-se de modo especial por sua piedade, modéstia, amor à pobreza e obediência. Jesus sacramentado é seu novo nome na ordem. A Santíssima Virgem é confidente de suas penas e alegrias. Por seu testemunho pessoal, se sabe que durante o noviciado, sentiu aridez de espírito, sensação de ser condenado, obscuridade, amargura. Tudo isto desapareceu no dia de sua profissão. Foi enviado a São Carlino para Roma, para cursar seus estudos de filosofia e teologia. Na Universidade Gregoriana, demonstrou aplicação e talento. As máximas qualificações e uma medalha de honra dão testemunho do seu aproveitamento. Queria preparar-se bem para ser um apto instrumento nas mãos de Deus. Destacou-se na comunidade por sua piedade e seu espírito de serviço. A sacristia, a cozinha e, sobretudo, os enfermos eram seus preferidos. Por suas qualidades e sua ascendência, ante os companheiros, antes de ser ordenado sacerdote, já foi nomeado mestre dos estudantes. Tinha prática no ofício, pois durante alguns anos havia exercido o deselador. O mestre seu afirmava, Tão alto conceito eu tinha do bem-aventurado, que me considerava mais discípulo seu do que mestre. Guiava-me por ele, mais que por minha própria iniciativa. Frei Domingos afirmava, Sofri muito cada vez que me vi obrigado a chamar a atenção de alguns de meus subordinados. Tinha que vencer-me interiormente. Sei que nem todos estavam satisfeitos com a minha atuação. Dói-me pensá-lo, mas estou satisfeito de ter cumprido o meu dever. Não me escolheram para que agradasse aos religiosos, mas para que os levasse a Deus. Chegou o dia tão esperado da sua ordenação sacerdotal. Recebeu-o no dia 9 de agosto de 1925. Era o ano santo da redenção. Escreve a seus pais. Foi constituído mediador entre Deus e os homens. Sejam felizes e mil vezes felizes as famílias que entre seus membros tenham sacerdotes que interceda por eles. Felizes os pais que em sua velhice, quando o vem próxima morte, podem dizer Tenho um filho sacerdote que oferece sacrifícios por mim. Tinha se preparado conscientemente para ser um bom sacerdote, um missionário. No entanto, os desígnios de Deus eram outros. Frei Domingos, do Santíssimo Sacramento, estava gravemente enfermo. Apenas com 25 anos e com seu sacerdócio recém-estreado. Alguns dias antes da sua ordenação sacerdotal, precisava fazer um exame de doutorado em teologia. Sua enfermidade já se havia manifestado. Os professores que lhe aplicavam o exame se deram conta da palidez de seu rosto. A tuberculose estava destruindo. Já o ordenado sacerdote, com a prova que o Senhor lhe enviava, redobrava sua oração ante o sacrário. Seu padre provincial dizia, celebrou missa enquanto pôde e sofria o indivisível quando por seu grave estado de saúde não podia fazê-lo. Em certa ocasião, num estado de gravidade, pediu-me insistentemente que lhe concedesse. Poderia celebrar ainda que com muito esforço. Permitir-lhe que celebrasse e escutei dele essas palavras. Padre provincial, é inacreditável o tesouro de graças que se obtém com a celebração de uma só missa. Naquele verão de 1925, os médicos recomendaram-lhe que voltasse à Espanha. Seu primeiro destino foi a casa de Algorta. Chegou debilitado, muito cansado. Passou a noite toda tossindo por causa da pleurite. De manhã se levantou para celebrar a missa. Não podendo dedicar-se ao postulado direto, procurou escrever alguns artigos para a revista O Santo Triságio. Afirmava, é consolador que se possa chegar às almas de diversas maneiras. Desejava ser missionário. Falei com o padre provincial sobre a conveniência de que a província se faça cargo de uma missão. Não perco minhas esperanças de que se me permita ir ao Canadá ou a Madagascar. No entanto, a enfermidade deixava o imóvel e fechado em seu quarto. Quando entrava em seu quarto, diz o padre provincial, encontrávamo como imerso em alta contemplação, a julgar pelo grande esforço que tinha de fazer para conversar comigo. Os especialistas não sabiam o que fazer com seu organismo tão debilitado. Sugeriram, como último recurso, que fosse enviado a uma casa da ordem que estava em Belmonte, Cuenca. Ali havia um clima mais seco, para realizar uma cura com repouso absoluto. Era o dia 28 de dezembro de 1926. Ao entrar pela portaria daquele convento, disse, No início notou-se uma melhora, mas ele já havia dito ao entrar naquela casa, aqui dormirei e descansarei, aludindo a sua morte próxima. No dia 5 de janeiro de 1927, escreve a seu companheiro Félix da Virgem, Na casa de Deus há muitas moradas. Importa que compramos a vontade de Deus. Deus chama alguns na flor da idade, antes que se envolvam com negócios e responsabilidade. A outros lhe reserva grandes trabalhos e lutas. Tudo pode ser ocasião de mérito, e ninguém se perde se não por sua negligência. Este é o testamento do enfermeiro em Belmonte. O atendi como enfermeiro durante quatro meses que permaneceu neste convento em Belmonte. É certo que observei nele uma paciência santa em seus duros sofrimentos, uma alegria inalterável, uma prudência excelente e uma resignação sem limites à vontade de Deus. No fim de sua vida, revisava seus propósitos. Primeiro, o voto de fazer o que acreditasse ser mais perfeito. E segundo, não negar nada a Deus nosso Senhor, seguir em tudo suas santas inspirações com generosidade e alegria. Podia ter a satisfação de que havia sido fiel a estes compromissos. Em 5 de abril de 1927, começa sua agonia. Passou os dias 5 e 6 delirando. Administraram-lhe os sacramentos que recebeu com grande fervor e serenidade. No dia 7 de abril de 1927, quando a luz do dia iluminava a terra, ele foi gozar da luz inacessível e perene do céu. Escreveram na cruz de seu túmulo. Tudo fez bem. Foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 30 de outubro de 1983. Em sua homilia, o sumo pontífice o elogiou com essas palavras. Como religioso trinitário, procurou viver segundo a duas grandes diretrizes da espiritualidade da ordem, o mistério da Santíssima Trindade e a obra da redenção, que nele se tornava vivência de intensa caridade. Enquanto sacerdote, teve uma clara ideia de sua identidade como mediador entre Deus e os homens, ou representante do sacerdote eterno, o Cristo. Tudo isto levava a viver cada eucaristia como um ato de imolação pessoal, unido à suprema vítima em favor dos homens. Não menos notável foi a presença de Maria na trajetória espiritual do novo bem-aventurado, desde a infância até a morte. Uma devoção que viveu com grande intensidade e que procurou encucar sempre aos demais. Tão convencido estava de quanto é bom e segura esse caminho, ir ao filho por meio da mãe. Seu lema foi Farei o ordinário extraordinariamente bem. Seus santos espólios são venerados na Igreja Trinitária do Redentor, Jesus Nazareno, em Algorta, na Espanha. Que possamos pedir a intercessão deste Beato. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia Escrita pelo próprio Beato Ó Trindade amabilíssima, em vós creio, em vós espero, vos amo com todo o meu coração e vos peço, enchei a minha alma da vossa graça e sustentai-a, de modo que jamais deixe de ser vosso santo templo e a morada de vossas delícias. Dignai-vos glorificar a vosso bem-aventurado domingos, concedendo minha graça que solicito, se há de ser para a maior glória vossa, bem e proveito de minha alma. Amém. Beato Domingos do Santíssimo Sacramento, rogai por nós.